O MC Guimer, por sua vez, acabou reclamando de uma atitude de Fred que acusou até mesmo de prática intolerância religiosa. Ele teve um ato comigo de intolerância religiosa, muito pesado. Vocês sabem que eu tenho muita fé em Deus, eu acredito em Deus. E ontem eu citei Deus no meu discurso com você, para que você tivesse uma chance de reconhecer seus erros. Ele pegou e falou assim, não, não era Deus, era apenas sorte e agilidade. Se ele não acredita, eu quero que ele se foda. Disse aí o MC Guimer. Agora o Gabriel Santana deu a sua opinião sobre a sincera resposta a respeito de MC Guimer. Afirmou que Deus concedeu a oportunidade do Afaid Bruna de escapar do paredão, assim para reconhecer seus erros, ainda dentro do jogo. No confessionário, o famoso colocou um emoji de mala ao criticar a postura do cantor. Eu acho que tu foi mala ontem, em vários comentários que tu fez, tanto comigo quanto o que tu fez. Deus tem nada a ver com coisas que acontecem. E tu quer santificar a volta do Gabriel e da Paula. Para mim foi muito desnecessário isso. Assim apontou o amigo aí de Fred Nicasio. O Gabriel, por sua vez, acabou pedindo desculpa a todas as mulheres do reality show e também do Brasil. Elas se sentiram ofendidas aí. Agora Gabriel, pessoal, escolheu a Bruna para ir junto para a final. E acabou dando bomba para Fred Nicasio e Marília. Aliás, eles foram o mais atacado de ontem à noite. O médico voltou a chamar o modelo de frio, calculista, inconfiável. E os dois acabou discutindo feio. Por sua vez, o Fred quase vansou em cima do Gabriel, pessoal. Quase, quase que saía uma agressão. Você é um cara frio, calculista como eu, então. Aproveite o seu tempo de tela aqui dentro. Porque você já está saindo amanhã. Assim rebateu o Gabriel aí, por sua vez, para Fred Nicasio que está num paredão. Eu posso até sair amanhã. Mas o Brasil está triste. Por ter que tirar uma pessoa de verdade. Uma pena que a prova é uma questão de foco e habilidade. Mas o Brasil está triste porque eles queriam mesmo era o seu sangue. Assim disse o Fred Nicasio aí para Gabriel. Os outros brothers chegou até mesmo a entrar na frente do Fred, né, ali. Porque viu que poderia acontecer algo ali, sério, né. Como uma agressão. É, pessoal. Eu estou achando que a eliminação de hoje vai dar realmente no Fred e na Marília aí, viu. Mas chegando lá, eu acho que a Marília será eliminada aí. Porque Fred, pessoal. A rivalidade será feia aí dentro do Big Brother Brasil com a volta do Fred aí. E eu tenho certeza que Fred tem muito ainda aí para mostrar para a gente aí dentro do jogo, viu.